Eu já estou usando a Unis, o Galaxy A14 5G, muito bom, acho que ela é muito bom. Trava. Colocar o confluxo para... Colocar, desculpa, eu vou flipar aqui. Colocar o confluxo para você ver como fica. Aquecer o cigarro, só. O PS no alto. Eu não jogo assim, eu jogo no light. Mas não está travando. Estou jogando só com uma mão, mas não está travando. Está travando. Está travando. Está de boa. Obrigado todo mundo que esteve no vídeo. Até a próxima.